A vítima foi socorrida pela unidade de resgate dos bombeiros. Para não interromper o trânsito, o atendimento foi feito próxima à calçada. Com escoriações nos braços devido à queda, a motociclista de 28 anos foi imobilizada e colocada na viatura para ser conduzida à UPA. Segundo apurado no local, a condutora da moto seguia em trânsito pela rua 16, com sinal aberto, quando no cruzamento com a Avenida 23 teria sido colhida pelo carro que seguia pela avenida e que era dirigido por uma mulher de 60 anos, que de acordo com testemunhas, teria atravessado o cruzamento com sinal vermelho. A polícia militar foi acionada para atendimento da ocorrência. No local, existe sinalização semafórica em ambas as vias e apesar da condutora do automóvel alegar que não avançou o sinal, testemunhas e a viatura da PM que seguiam logo atrás testemunharam o ocorrido e o fato foi registrado no boletim de ocorrência.